Música O CEN edição dessa semana entrevista o doutor Carlos Alberto Peixoto Batista que é coordenador da Coordenadoria Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas do Paraná O doutor Carlos esteve em Pinhão nos dias 23 e 24 de outubro palestrando e acompanhando o encontro científico e independências químicas dialogando em rede Entre uma palestra e outra nos concedeu uma entrevista Doutor Carlos, nós do CEN edição da TV Fatos agradecemos o senhor ter atendido o nosso convite para estar aqui conversando conosco e com os internautas um pouquinho sobre essa questão das drogas no estado do Paraná e consequentemente aqui no município de Pinhão Nós agradecemos e deixamos o senhor à vontade para dar os primeiros cumprimentos aos nossos internautas Não, eu é que agradeço enquanto coordenador estadual de Políticas Públicas sobre Drogas é de todo o meu interesse, é do interesse do governo, é do interesse da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e da Coordenadoria de Direitos Humanos estar aqui presente, aqui em todas as instâncias onde as pessoas estiverem para conversarmos e para estreitarmos melhores maneiras de lidar com este agravo que é o uso e abuso de álcool e outras drogas Muito boa tarde a todos Dr. Carlos, a Coordenadoria está ligada diretamente à Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos ela faz parte propriamente e qual seria o grande objetivo da Coordenadoria? Bem, a Coordenadoria tem a sua existência a partir de uma lei estadual uma lei estadual que vem desde 2003, do ano 2003 e a função da Coordenadoria Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas que é uma Coordenadoria da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e também do Departamento de Direitos Humanos ela tem por obrigação executar a política pública do Estado do Paraná que é traçada, definida pelo Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas Nós podíamos dizer que ela é uma executora, ela busca as formas de realizar a política sem dúvida, ela busca a forma e o correto é que ela o faça obediente ao dito pelo Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas e é o que nós estamos a fazer trabalhando em cima dos eixos traçados e determinados pelo Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas naturalmente a maneira de executar e a velocidade de executar é que está muito de acordo com a política traçada e dita e desejada pela secretária Maria Teresa Willi Gomes, da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos Durante o encontro, tanto o senhor quando fez a sua fala, como vários dos palestrantes eles colocaram que a gente deve trabalhar e deve combater a droga e não o dependente mas a sociedade tende a falar do dependente O que é essa diferença? O que eu diria assim, o que está muito claro é que o problema não é a droga o problema não é a existência da droga e o problema não é a droga em si se nós formos ver historicamente, a droga sempre existiu o que existiram foi maneiras dessa droga ser usada pelas diversas comunidades ou diversas civilizações de uma forma mais conveniente, mais equilibrada ou de uma forma menos equilibrada e menos conveniente o que nós vemos hoje é que a droga existe, ela vai continuar existindo e ela não é o problema porque o problema é de quem usa as drogas o problema é nosso que precisamos de usar as drogas para viver o problema é nosso que precisamos usar as drogas para vir a ser feliz o problema é nosso que imaginamos que é com as drogas que nós vamos criar perspectivas de futuro melhores e vamos naturalmente fazer com que sejam executadas muitos dos nossos sonhos e dos nossos ideais e isso não é verdade quando as pessoas são construídas em si mesmo quando as pessoas são pessoas verdadeiramente edificadas em si elas não precisam da droga para serem felizes então é isto que nós temos que trabalhar nós temos que trabalhar na formação das pessoas temos que trabalhar na educação das pessoas nós temos que convencer as pessoas a parar um pouco e a pensar e a olhar que se elas olharem para si e olharem para a droga elas vão ver que elas podem muito bem vir a ser felizes executar suas tarefas atuais e futuras virem a ser pessoas à luz dos seus desejos profissionais desejos de se instituírem como homens para a sociedade sem a necessidade de fazer uso do álcool e outras drogas essa é a colocação que nós temos dado e temos posto porque isto é uma verdade científica que apareceu nós não poderíamos imaginar que estamos agora lidando com uma droga inusitada através dos tempos houveram drogas tão drogas tão drogas quanto o crack de hoje quanto a cocaína de hoje quanto a heroína, quanto a xixa, a mariguana sempre houveram essas drogas o que absolutamente está havendo um descompasso é com esta nossa sociedade que está usando esta droga de uma forma não equilibrada ou às vezes usando quando não deveria usar e achando, e pior, achando que esta droga possa se vir a constituir no que lhe falta para vir a ser como pessoa vir a ser como profissional e vir a ser feliz acima de tudo que é o que a gente aqui anda a fazer anda buscando ser feliz a qualquer preço na sua fala na palestra que a gente pode acompanhar o senhor falou muito que nós somos a frase foi bem essa eu sou eu só sou o que me fizeram o senhor comentou inclusive que muitas vezes quando a gente encontra já um dependente às vezes até já cometeu algumas atitudes drásticas o senhor disse que antes de olhar isso eu tenho que olhar a construção dele então dá para o senhor falar um pouquinho disso para nós? é, o que eu digo é assim quando nós estamos habituados a lidar com as consequências e especificamente com consequências de atos praticados por pessoas que eventualmente fazem uso ou abuso de álcool e outras drogas e a partir daí incriminá-los incriminá-los ou desqualificá-los socialmente a ponto inclusive de lhes atribuir periculosidades a ponto de lhes atribuir essas periculosidades e é isso que absolutamente eu trago à discussão uma outra maneira de ser uma outra maneira de estar uma outra maneira de olhar e trago a reflexão quando eu coloco essas questões eu pretendo absolutamente criar um conflito criar uma discussão uma polêmica que eu ensejo e desejo que ela primeie os meios académicos e primeie as pessoas inteligentes que estão sempre participando destes encontros muitas delas muito mais inteligentes do que eu para que nós discutamos isto de uma forma séria de uma forma científica de uma forma académica que é a questão de olhar as pessoas nesta perspectiva e eu faço a reflexão que é uma reflexão que me dá a mim a minha maneira de pensar e a minha maneira de agir em relação às pessoas as pessoas nascem quando elas nascem elas não têm a possibilidade da escolha dos seus pais elas nascem de um pai de uma mãe que não escolhem elas nascem em países que não escolhem elas nascem em condições econômicas que não escolhem elas nascem com a cor da pele que não é escolhida também por eles então vejam são pessoas que porvêm nesta condição depois de porvirem desta condição elas são obrigadas a viver dentro de uma certa realidade elas vão para um determinado lar vão ser geridas por adultos um adulto do sexo masculino um adulto do sexo feminino ou dois adultos um do sexo masculino ou do sexo feminino isso tampouco importa a configuração que possam ter a verdade é que essas pessoas são gerenciadas por adultos numa fase das suas vidas e aí passou a infância passou a pré-adolescência e as pessoas continuam vivendo em determinadas casas em determinados bairros convivendo com determinadas pessoas agora já estendidas ao bairro estendidas à vizinhança e depois essas pessoas continuam crescendo e passam a frequentar escolas escolas que são determinadas por esses adultos que têm um determinado paradigma uma maneira de ser uma maneira uma fundamentação na sua maneira didática ou pedagógica de executar suas tarefas e esta pessoa quando acorda para si é um adolescente eis que ele está com 16, 17, 18 anos e agora sim de uma forma absolutamente rebelde na maior parte das vezes ele questiona situações de todo este percurso para connosco agora nós adultos os pais os gestores de todo este peregrinar de vida agora ele aparece com 15, 16, 17 anos a questionar tudo aquilo que lhe está posto às vezes a dizer que não concorda com isto que não concorda com aquilo e aí esbarramos num outro fator que é absolutamente pertinente e atual que é o fator posses econômicas o jovem quer estudar numa determinada escola porque não concorda com esta determinada escola que não lhe dá o que lhe deveria dar e nós não temos dinheiro para arcar com isso o jovem quer se deslocar para um outro bairro e nós não temos dinheiro para esse deslocamento o jovem quer mudar de casa e de bairro porque não lhe interessam os convívios que aqui estão porque estes convívios não lhes trazem um benefício do ponto de vista do seu aconchego emocional da sua vida e nós não temos dinheiro para assim proceder e pronto e nós vemos um jovem com 18, 19, 20 anos a prevaricar a praticar atos ilícitos por todo este descompasso e desconforto e aí pronto jogamos ele numa penitenciária jogamos ele numa masmorra de uma delegacia dizemos que ele é mau que ele é bandido que ele não presta que é socialmente inconveniente e por aí fora quer dizer é isto tudo que está faltando e aí colocamos numa perspectiva que não é uma perspectiva que absolutamente lhe dê nada de novo ele vai para um ambiente de prisão um ambiente de segregação onde ele vai ter muito mais preconceito vai ser muito mais enxuvalhado vai ser muito mais agredido muito mais violentado e é onde neste ambiente por mais que o governo tenha interesse em ressocializá-lo reeducá-lo ou chamem o que quiserem de coisas boas nós não temos condições de lhes dar nesta perspectiva e é isto que tem que ser discutido nós estamos levando vítimas para uma vitimização maior nós estamos levando pessoas para um caminho que é um abismo que é um horror que é o fim do mundo pessoas que absolutamente tiveram na sua maior parte quase totalidade um caminhar que pelo amor de Deus que nada foi humano nada foi afetivo nada foi bom então é nesta perspectiva que eu trago as pessoas que têm agravos por uso e abuso de álcool e outras drogas são pessoas que foram muito açoitadas por este caminho quase todas elas são poucas as pessoas às vezes nós dizemos assim ah mas foi criado em berço esplêndido foi criado em uma família boa sim mas não é isso que importa as afeições não premeiam o bem-estar econômico monetário jamais o ter e poder foi importante como fundamento para a construção de pessoas jamais é precisamente o contrário e por isso é que nós vemos às vezes brotar de lares muito pobres pessoas muito boas depende da maneira como nós construímos essas pessoas e a construção dessas pessoas está sempre na mão de adultos são os adultos que constroem essas pessoas então se alguém houvesse de ser punido ou questionado teriam sido os adultos mas via de regra esses adultos também são vítimas então é um ciclo vicioso compete a nós a nossa sociedade a nós pessoas com amor e com acolhimento reverter todo esse processo esse tem sido o norte da nossa fala e acredito que onde nós realmente possamos chegar algum caminho porque os outros caminhos o caminho da penalização o caminho do chicote da batida do castigo corporal do castigo emocional amoral não foram a lugar algum nós já experimentamos tudo isso e absolutamente não conseguimos então dá a impressão que ajudando essas pessoas a se resgatarem ajudando essas pessoas a entenderem que por mais que não gostemos os caminhos são esses é a maneira que nós sabemos existir enquanto pessoas não há outra fórmula os lares não têm outro jeito de vir a ser os adultos não têm outra maneira de educar suas crianças é o mundo que está posto desse jeito compete a nós suavizá-lo 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 até no sentido de fazer com que a sociedade se sinta um pouco mais responsável por aquilo que está acontecendo em cada lar porque muitas das vezes as pessoas vão trabalhar e têm que abandonar seus filhos doutor nós tivemos aí dois dias de 23 e 24 de um encontro aqui no município de Pinhão onde era um encontro científico sobre dependência química dialogando em rede o senhor participou esses dois dias do encontro como é que o senhor viu esse encontro e como é que o senhor avalia esse encontro muito feliz muito alegre muito alegre porque eu vi o município Pinhão reunir pessoas e foram muitas eu não dou muita importância à quantidade das pessoas mas eu prefiro a qualidade das pessoas mas eu gostei muito de ver um município pequeno no contexto do Paraná com tantas pessoas e tão boas pessoas quer dizer é muito importante às vezes municípios grandes não conseguem reunir nem estas pessoas e pior sem a qualidade dessas pessoas então eu estou muito feliz e eu entendi assim o recado o município de Pinhão definitivamente deu pontapé de partida o município de Pinhão está decidido a se incorporar às políticas públicas sobre drogas o município de Pinhão vai criar sim o seu Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas eu já tenho essa notícia já me foi dada oficiosamente mas já me foi dada que há esse interesse está havendo já a mobilização a mobilização para a construção desse novo Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas então o que é que quer dizer que por todo o ano que vem nós vamos ter uma política pública sobre drogas no município de Pinhão e melhor que isso vamos ter um órgão que é o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas a fiscalizar a orientar e a fazer com que esta política definitivamente seja executada da nossa parte contem com o apoio com a solidariedade com a parceria não só de conhecimento como também de presencial física da Coordenadoria Estadual de Políticas sobre Drogas e aqui eu não poderia deixar de agradecer ao nosso parceiro Giovanni que militou tanto que trabalhou tanto e que tem nos ajudado a construir uma política pública não só no município de Guarapuava como também em todos os outros municípios que fazem parte desta grande região que totalizam mais de 20 municípios nós estamos muito felizes esta região do Paraná está punjante está aderiu ao nosso chamado aderiu a um projeto de política pública sobre drogas e eu não tenho dúvida nenhuma que ano que vem final do ano que vem nós estaremos a comemorar os frutos desta decisão O Sem Edição é um programa que entra no ar toda terça-feira a ideia é estar trazendo sempre uma entrevista que venha de encontro aos seus interesses internados a você que vive em Pinhão em Reserva de Iguaçu a nossa região por isso mande sua sugestão mande a sua crítica faça os seus comentários sobre as entrevistas feitas os temas que você gostaria de ver e ser comentado aqui para isto basta que você mande para nós um e-mail para notícias arroba jornalfatos.com.br ou ligue para 3677-1781 mais um lembrantinho vocês estão notando que durante este mês de outubro eu tenho feito todas as entrevistas usando este lencinho rosa para lembrar a você mulher que mês de outubro é o mês rosa o mês de nós irmos ao médico de fazermos a mamografia porque é prevenido que podemos continuar acompanhando o desenvolvimento de nossos filhos de nossos amigos e a você homem que tem pertinho de você uma mulher uma amiga uma irmã uma amante uma namorada uma mulher com certeza está do seu lado você tem a obrigação de cobrar que a sua companheira que a sua amiga que a sua filha faça a mamografia porque é ela que garante a nossa a nossa salvação o nosso tratamento o nosso cuidado mais importante do que a beleza é estar saudável doutor Carlos a gente vai aqui o tempo o tema é apaixonante ele é muito assim delicado inclusive então a gente já vai meio se encaminhando para o final então eu queria antes de encerrar fazer a seguinte pergunta que é a gente viu que durante as falas em vários momentos vocês estão pedindo porque durante muito tempo se usou antidroga o conselho antidroga e agora se está se retirando esse termo e se passando a usar o termo políticas públicas sobre droga qual é a importância dessa troca de termos a importância aí eu falo pela minha ideologia a importância primeiro porque também não se coaduna com a maneira de ser da nova secretaria de estado da justiça cidadania e direitos humanos na pessoa da secretária Maria Teresa Oligons não cabe dentro da coordenadoria de direitos humanos do professor GDL e não cabe na minha coordenadoria na coordenação que eu estou executando agora enquanto coordenador estadual não cabe não cabe porque nós absolutamente não temos o menor interesse nem vamos gastar nenhuma energia lutando contra as drogas a coordenadoria não é contra as drogas nós não queremos lutar contra as drogas as drogas existem vão continuar existindo e elas estão aí elas estão aí elas estão aí nas mãos de pessoas das quais não deveriam estar estão aí nas mãos de pessoas que fazem dela uso e abuso comércio que enriquecem que têm naturalmente às custas disso gozos e prazeres que só eles sabem quais são porque a consciência não pesa e por aí fora então isso é uma temática que não nos interessa nós estaríamos gastando muito tempo estaríamos gastando muito dinheiro e não estaríamos indo a lugar algum o que nos importa é ajudar as pessoas a entenderem que é possível serem felizes sem uso e abuso de álcool e outras drogas ponto é essa a política a política é essa porque nós também temos certeza e falo por mim que é absolutamente certo que se nós fôssemos para um enfrentamento nós estávamos enfrentando teres e poderes nós estávamos numa guerra discutindo valores valores monetários estávamos numa guerra de dinheiro de financiamentos nós sabemos que o dinheiro o dinheiro mau ele é mais premiável sem dúvida nenhuma ele é mais rápido ele não tem não tem regras ele não tem legislação ele não tem nada a destinação desse dinheiro é um dinheiro que flui com uma velocidade e uma rapidez muito grande e eu não poderia como coordenador estadual se tivesse dinheiro graças a Deus não temos nenhum mas se nós tivéssemos dinheiro eu não conseguiria fazer fluir esse dinheiro nessa velocidade e portanto eu não poderia estar competindo por outro lado os objetivos são outros eu pretendo pessoas felizes pessoas boas e pessoas felizes pessoas que vivam uma vida feliz e que propiciem a felicidade aos outros os outros só querem enriquecer de uma forma muito rápida ganhando dinheiro de uma forma má de uma forma que não é boa para a saúde das pessoas que não é boa para a saúde mental das pessoas e que naturalmente gera desgraças gera insatisfações gera doenças e gera violência não só contra si mesmo contra os outros e os outros que via de regra são os que eles mais amam que são as pessoas da família deles são os amigos mais próximos então é isso que nós não cremos não tem porquê gastar energia numa guerra que não é uma guerra boa a guerra boa é dizer para os nossos jovens que é possível sim viver e serem felizes estudarem e virem a ser pessoas cidadãos competentes cidadãos que haverão de dar orgulho aos seus países e às suas cidades e às suas vilas sem precisar de usar a droga e aí quando isso acontecer os caminhões da droga estarão parados nas esquinas das ruas e à frente das suas casas e será mais um caminhão de droga parado esses jovens não terão o menor encantamento por usá-las não terão o menor encantamento não terão a menor força para adquirí-las porque isso não lhes faz falta e isso é provável é bom é possível ver com outras coisas quantas vezes a gente entra num restaurante e não come determinada coisa porque não gosta porque não lhes faz bem porque não é bom é isso que nós queremos que passa a ser que a droga exista numa perspectiva de que não é uma coisa boa e quando nós falamos a droga não falamos só a lícita a ilícita não falamos também na lícita nós a veremos também as pessoas têm que entender que não precisam de usar drogas lícitas as tais da tarja preta para virem a ser felizes a não ser salvo raríssimas exceções e quando isso ocorre pena que ocorra é muito mal que ocorra o ideal é que nunca precisasse ocorrer então é esta a mensagem que nós temos quando nós instigarmos as pessoas a se construírem com pessoas a se construírem não importa aqui que usem para isto de dogmas de fé não importa que essa construção não primeie não caminhe só pelo caminho do conhecimento da busca do conhecimento da busca do entendimento da sua pessoa em si e da sua pessoa situada neste universo não que também precise de um amparo de uma bengala de uma muleta também precise de um coadjuvante que seja um dogma de fé não importa o que importa é que esta pessoa entenda que é possível sim se construir com coisas boas que aí estão postas não só no plano da nossa própria existência como na sociedade em que vivemos existem muitos instrumentos e a maior parte dos instrumentos são bons são muito bons um simples livro é um grande instrumento a leitura é um grande instrumento bastaria superaria qualquer um desses maus instrumentos o Sem Edição termina aqui mais uma entrevista e espera você internauta na próxima terça-feira para um novo encontro um novo encontro Tchau, tchau.